Fala pessoal, outro acessório ligado ao tiro, tá? É esse cadeado aqui da DAC, tá? Com chave, feito pra manter em segurança a sua arma. É um canivete bem simples, bem baratinho, encontrado em vários lugares, tá? É um cabo de aço. Um encaixe de cadeado normal. Uma chave pequenininha, bem simplesinha. Mas é bem funcional. Existem outros cadeados que chegam a ser melhores, né? Os que travam gatilho, que travam armação inteira, que travam guarda-mato e gatilho. Mas esse aqui, pelo custo-benefício, ele é interessante, tá? Ele é um dos mais baratos cadeados que tem no mercado. Muita gente tá usando pra utilizar em instantes de tiro e tudo mais, onde tem uma maior quantidade de armas de fogo. E é usado não só pra tiro, mas pra outras finalidades também. É isso aí, mais um item testado. Aguenta. Pelo que a gente testou, aguenta. 30 milímetros, feito na China, mas tá aguentando. É isso aí, valeu. 30 milímetros, feito na China, mas tá aguentando. 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 Obrigado.